O umbigo do porco é o focinho, é o focinho do porquinho, se liga. É um horror, Cherry, imagina que aquele é um umbigo gordo, saltado pra fora, pegajoso. Imagina que esse personagem não existe. Não, lógico que existe, Cherry. Como assim? O Drizzy é a personificação do porco. Olha o Drizzy, olha o Drizzy. Levanta a camisa aí, Drizzy, mostra pra galera aí que é igual. Olha como é que é bonitinho o umbigo. Pera, 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 ó, 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 como é que é bonitinho. Nossa, que nojo, não é bonitinho, é um horror. É a cara do porquinho, mano, puta que louco. É a cara do porquinho, é o focinho. É, é por isso que a Cherry é legal, mano, ela não tem preconceitos, viu? Conformando a minha barriga aí, olha lá, bonitinho, é bonitinho. Pera lá. Mas tu não é gordo, Drizzy, como o pessoal fala. Você não é nem um pouco gordo, cara. Eu sou, Cherry. Não é nem um pouco gordo. Olha, Cherry. Já entrei na fase que até eu falo que eu sou gordo. É que aí só aparece o pescoço pra cima, mano. Cara, não, gente, o Drizzy é alto pra cacete. Ué, é uma ideia, né? É porque o cara é alto que ele pode pesar 200 quilos, ó. Tu tem o que, ô, Drizzy, de altura? Do quê? Eu vou perguntar quantos metros, você só tem um. Mas qual é a sua altura? Eu tenho 1,96. Quase 7. Se tivesse mais um menino, seria 7. Ô, time, e essa defesa avançada aqui? Defesa ofensiva não dá certo, pessoal. Pra sorte de vocês, tem eu no time. Vai, eu tô tomando, eu tô tomando. Não, mas olha, eu fui mensagem aqui, ó. Puta, que parido errado aqui, rapaz. Vai embora não, piranha. Já vi tudo dele, tá quebrando, galera. Dahera. Pô, louco. Pode parar por aí, rapazinho. Ó, o Drizzy roubando minha aqui, ô, rapaz. Eu te salvei, mano. Ia dar uma amortulada no teu cu. Tava estunado, eu fiquei lá. Ah, tomei desse bicho, mano. Tô tudo no botão. O Cherry Punks caiu. Cherry. Ela caiu, já. Ela caiu. Nossa, malmeti dois tiros. A baixa na para já que... Meu Deus. Tem arqueirinho, arqueirinho do mal. Eita, eita com a moça atrás. Ai, ai. Sai. Junkrat sou sem man... Caralho, mano. Nossa, nossa, nossa. Muito, muito AP. Peguei, peguei, peguei. Ó, alguém quando morrer puxa a Cherry. Eu não posso, senão eu perco a gravação. Eu perco a gravação. Eu perco a gravação. Eu não consigo atirar, por que que não tinha, filha da puta? Caiu. Caiu. Dá pra entrar, Cherry. Dá pra entrar, tem. Entrou ninguém ainda não. Eu fiquei tomando um pulmão nita agora, hein. Tentando. É, o cara não morre esse lixo humano. Lixo humano ou lixo humano? Humano. É um lixo humano. Ó, gente, tem alguém pegando a base lá e vocês estão aí moscando. Ô, louco. Next stage começou a jogar over o arco. Sério, tio, eles vão deixar esses caras pegarem esse negócio aí. Ah, arqueiro filha da puta. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Matei um rum. Idris, do seu lado aí, ó. Como é que tem essa pra ir, gente? Jera não, jera não, jera não, jera não, jera não, jera não, jera não. Chega. Vai, vai, que dá tempo, vai, que dá tempo pra segurar um pouquinho. Gente, como é que entra aí? É, abso a lista de amigo, social, clique em social, botão direito em qualquer um de nós e entrar na partida. Vai, gente, entra lá, entra lá, tá todo mundo. Tô entrando. Ah, morri, mano. Pisa lá, pisa lá. Vai, Rylan, vai, Rylan, vai, Rylan, vai, Rylan. Eu entrei perdendo? Entrou perdendo, Cherry. Ih, Cherry, o maluco entrou. Mas segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, que daqui a pouco você entra. O jogo travou aqui. Assim que acabar, se acabar o round, o cara já, o jogo já desconecta o maluco. Olha o Drezzi, que isso, ó. Vai, Cherry, narra, narra, Cherry. É um triple, é um triple? É um triple ou não é um triple? Eu fico nervoso assistir aí. Não foi um triple. Agora é um triple? Tá, mais um, vai, vai, vai. Aí, é um triple. É um quadruplo. Ah, cheguei, você me deixou. Ah, o Drezzi também caiu. Ah, eu acho que eu caí de novo, não quer não? Ah, não. Tudo caiu, entra em brincadeira. Isso foi uma boa troca, pessoal. Ah, Tchai, não tava? Tava de spec, tava narrando. Tava retalhando. Ela te derrubou. Ela te dedeou S. Te dedeou S, Duda. Foi mal. Desculpa te falar isso. Ninguém se esconde da minha mili. Ai, gostava de... Ai, quase levei o robôzão. Falta um peido no grandão aí, no Reinhardt. Vou botar uma coisa que não é mais adequada. Eu deixo peidado. Boa caralho. Alguém me passou na skill aí. Fletharm? Fletharm? Não, mano, eu vou sair. Ah, o Dudinha. É que saí, Dudinha. Fica aí. Não, entra aí, daqui a pouco você volta. Vai estar às 5 já, velho. Não, daqui a pouco eu vou montar. Não, daqui a pouco eu vou montar. Não, nada, Dudinha. Tá bom cedo. É da puta. Uma dor de cabeça. A Tchery fala um palavrão aí. É que eu não posso com essas coisas. Sabe que minha religião não permite essas paradas? É, eu imagino. Puta, eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar. Ah! Eu vou tomar, ah! Back, neck. Hora de acertar as contas. Ah, o Buscudão bloqueou a minha ult. Eu não creio. Ó, Pai J, você vai ligar que tem como você cancelar a ult do... Eu sei, mas é que aí você perde 50% do... Ó, o Alan pergunta se tem vaga. Ah, é o dragãozão. Eu não sei pra onde que eu vou. Agora tem rindo, Dudinha, que tô? Ah, caiu, mano. O jogo fechou só a vida. Não tem também, tem uma jogada, cara. Não vai mais jogar, né? Porque a gente já rodou aqui. Calma, se estão doidos pra botar outra pessoa no meu lugar, pode botar, gente. Não, não. Eu não tava, não. Eu te convenci. Você falou que não ia jogar. Eu chamei o Alan. É, não. São 5 horas da manhã. São 5 horas da manhã. Dois de cabeça, o Cherry falando palavrão. Eu chamei o Alan, cara. Eu chamei o Alan, cara. Eu chamei o Alan, cara. Eu chamei o Alan. Caraca, não vou nada. Agora que você chamou. Chamei, filho. Vê lá na minha live. Ih, olá, olá, olá. Parece minha mina. Não, não tem problema não. Vai lá, vai lá com suas amigas, vai. Pô, tá jogando tão bem, velho. Agora eu tô ficando um idiota. É aquele negócio, né? Ué, vai, ué. Faz o que você quer. Vai, vai. Faz o que você achar melhor. Vai lá, vai lá trabalhar. Vai lá jogar videogame. Trabalhar, né? Entre aspas. Vai lá fazer o seu trabalho. Trabalhar assim mesmo, né? Tô brincando, até parece. Tá tomando full também. Se fode aí, querido. Se fode aí, queridinho. Obrigada. GG, time. Vamos lá, é só segurar, caralho. Ai, vamos fazer isso, legal. Que porra é essa? Tá acabado. Que porra é essa? Não sei. Expulsamos o Duda. É, eles perguntaram. Eu te perguntou. Quem vocês preferem? Quem vocês preferem? Eu ou o Alan? Aí o Alan entrou aí, né? Aí o Jotinho está aqui. Para, para, para. Não, beleza. Não, olha só. Sabe que eu gosto de você pra caralho. Só não gosto de você. Não, ela foi democrática aqui. Ele perguntou qual a gente preferir. Aí ele é o você. Aí você está aqui, né? Nossa, caralho. Acho que já tem a resposta. Não, tudo bem. Temos uma resposta. Já temos uma resposta. Ok, tem mais. Joga pra caralho. Puta, porque é mó boss colocar o Alan no time, porque o jogo tenta nivelar o nível. Só que eu sou filha da puta sem vida que nem ele. É foda. Vai ele tirar em mim. Ih, veio, veio, veio pra tomar. Veio pra tomar. Veio não, tomei. Ah, mas por isso que tinha sido esse... Boa noite. Duna bem. Valeu, valeu. Do dinheiro. Valeu. Se cuidem, ganhem. Amanhã, se a gente não tiver rodado com o Alan, você entra. Caralho. Valeu, hein, Alan. Porra, mano. Aparei, 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 aparei. Beijão, gente. Valeu, valeu. Feito. Nossa, caralho. O Lúcio salvou a vida muito agora. Mano, tamo estuprando, velho. Tô 17 barra 5 nessa porra. Só vem. Tamo estuprando. Nossa, os caras, tio. Se perderam aqui no jogo. Ah, foi do chão. Faz o carrinho. Não tô empurrando não, né? Ah, tá aqui. Caralho, que mercy chato, hein, mano. Fuck. Tomei no pulo. Tô aberto. É, não foi dessa vez. Vamos lá, time. 20 segundos. Ah, é, é, sucou, 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 sucou. Vai demônio com esse peso de martelo aí, seu lixo. 50 segundos, 50 segundos já. Já era, tio. É nenhum, é nosso. Eu morri, eu morri. Segura o game. Morre. Morre, eu morri. A diva rushou lá. Ela chegou, não conseguiu chegar no bagulho. Não tem como, não tem como. Já era. A diva tá lá, tem a diva lá e o... É muito bote, bruxo. Tom. Morre, eu morro. É o bote. Aê, time. Linda demais. E agora tem o Alan ainda pra carregar, gente. Beautiful. Beautiful. O Alan. Quem confissa, quem confissa. Jogada da partida. Olha a ninha aí. Olha que gostosa, olha que gostosa. Vamos ver, vamos ver. A cada três tiros, ele erra um. Ué? 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 Que isso? Nossa, eu fiz coisa muito mais da hora que isso. Pelo amor de Deus, Yanira. Aff, pegou dois sniper parados e três tiros na... Nossa. Eu vou dar pro Lúcio. Eu vou até voltar no amigo Mongo do Duda aí, mano. Quem? O maluco tá de suporte pra gente. Quem que é? Eu vou te fazer. Obrigado.